Alô amigos do Seleção do Rádio, uma rodada muito importante para o Simples de Pernambuco. Para Santa Cruz principalmente, porque o Santa pode entrar no G4, se você que está nos vendo já no sábado, houve um jogo ontem à noite do Atlético com o Ceará. Se o Atlético não venceu o Ceará, o Santa vencendo o Clássico já entra no G4. Mesmo que não tenha acontecido, mesmo que o Atlético Goianiense tenha vencido o Ceará, o Santa Cruz poderá dar um grande passo para entrar nas próximas rodadas. Até porque o Atlético Goianiense na próxima rodada pega o Paraná fora de casa. O Santa Cruz enfrenta o Bragantino. Então esse clássico está garantido a emoção em função exatamente da possibilidade do Santa Cruz em vencendo, chegar ao tão sonhado G4. Pelo lado do Náutico, é um jogo de afirmação. Os jogadores estão querendo renovar contrato, estão querendo permanecer no clube. E o dado está sendo bem claro. Aqueles que se dedicar, aquele que se entregar para os jogos restantes, terão mais possibilidades do que aqueles que apenas estiverem cumprindo tabela quando entrarem nas quatro linhas. No domingo tem Sport Flamengo. Aí um jogo emblemático. Emblemático porque o Sport precisa dos pontos. para correr cada vez mais essa zona de rebaixamento. A sequência do Sport é difícil. Então se ele quiser ficar mais tranquilo, é necessária essa vitória com o Flamengo para ele chegar aos 43 pontos, que seriam os mesmos 43 do Flamengo. Está valendo seis pontos. O Flamengo tem 43, o Sport tem 40. O Sport vencendo, segura o Flamengo nos 43. Se ele perder o Flamengo dispara, vai para 46. Mas além dessa indefinição na formação do time do Sport, não definiu ainda o time do Eduardo Batista, e vai continuar nesse 4-3-3 que se transfigura no 4-5-1 quando perde a aposta de bola, tem uma perspectiva também em relação ao time do Flamengo. Resta a gente saber que Flamengo será esse. Se será o Flamengo abatido, em função dos 4-1, será um Flamengo motivado. Coisa que aconteceu depois da chegada do Luxemburgo. De qualquer forma, se fosse você, eu ficava atento aqui no Seleção do Rádio todas as informações acerca dos dois jogos do Náutico com o Santa e do Sport contra a equipe do Flamengo. Até a próxima.